A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nessa semana a comarca de Itapes anunciou o repasse de valores conveniados a algumas entidades do município e também para o presídio estadual de Camacuã que atende o município de Itapes também. E nós estamos aqui com as representantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a dona Lorena é a presidente. E, dona Lorena, esse repasse de verbas da Justiça é importante para a Liga? Muito importante, porque esse repasse vai nos fazer deixar a nossa cozinha equipada, porque a gente faz vários eventos e gostaria de ter uma cozinha em melhores condições. Fogão industrial, uma geladeira, coifa, fritadeiras e acessórios para a cozinha. Então vai ser muito importante, porque daí vem a nossa verba para ajudar os pacientes. Vou perguntar para a dona Geni. Esse repasse de verbas só foi possível com o movimento que a Liga fez para isso. A Liga vai buscar outras formas de convênio, assim como esse, com a Justiça? É, assim, essa verba que nós recebemos do fórum, ele é de execuções criminais. Então houve um edital onde as associações se credenciaram. E aí então foi feita uma triagem, todas as que estavam com a documentação em dia foram selecionadas. Então foi um número de 11 que nos deixou bem felizes, porque sabe-se que as entidades todas estão se mobilizando para buscar esses recursos, para que não seja solicitado tanto aos nossos munícipes. Porque a gente sabe que a situação não está muito fácil, mas a comunidade sempre acolheu todas as entidades com muito carinho e ajudando em tudo o que elas necessitavam. Bem, falando da Liga, nós estamos nos organizando agora para buscar verbas estaduais e verbas federais, porque o município contemplou a Liga com três terrenos onde nós vamos edificar a sede própria. Hoje nós estamos num prédio do município cedido incomodado. É muito bom, nós agradecemos ao poder municipal, só que as instalações não estão adequadas, porque o prédio é pequeno. Então sempre a gente quer crescer e ampliar esse atendimento e melhor atender aos pacientes portadores de câncer. Essa é uma doença que hoje em dia vem crescendo, não só em adultos, mas em crianças também. E nós atendemos todas as faixas etárias, inclusive feminino e masculino. Então, vamos buscar mais recursos e nos adequar para atender melhor esse público. A Liga realiza um grande trabalho em TAPS há muitos anos e, como a dona Geni falou, é tão sonhada essa sede própria da Liga. Esses convênios, a senhora acredita que pode melhorar e, além de outras entidades, assim como outras empresas, podem colaborar com a Liga. Para colaborar com a Liga, como é que a gente faz? Entra em contato com as voluntárias ou pelo telefone, posso dizer o telefone? 9593-2458. E as voluntárias estão sempre atentas para quem quiser, conversando com as pessoas, para empresas, quem quiser ajudar. É só falar com uma voluntária que, em seguida, nós estamos lá para fazer a ficha e aceitar a doação. A Liga também está realizando, daqui a uns dias, a festa de aniversário. É o jantar-baile da Liga, dos 30 anos da Liga. E vai ser no Náutico, nós temos o bife, vai ser de Camacuã, Bete Festa, e a banda é Jane Morto. Então, dia 23, nós contamos com a população, porque vai ser gostoso o jantar, a música vai ser muito boa, e nós vamos estar lá esperando todos vocês, com muito carinho, porque 30 anos é importante a gente comemorar. Eu sei que eu mesmo sou jovem na Liga, mas vejo o trabalho que foi feito há tanto tempo. Então, nós temos que, junto com a comunidade, festejar. Porque a gente vê vários municípios que a Liga fechou, por problemas financeiros. Então, é uma tristeza ver uma Liga fechar. Então, nós contamos com vocês. A Liga realiza esse grande trabalho em TAPES, e além da Liga Feminina de Combate ao Câncer, também receberam verbas conveniadas da Justiça, o Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues, o Conselho Comunitário Penitenciário de Camacuã, o Abrigo Municipal, a APAI, e também o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP, a Comunidade Terapêutica Senhora Jesus, o Grêmio Esportivo Juvenil, o Centro Tapense de Amor Exigente, e a Associação Protetora dos Animais Amigos do Bem. Legenda Adriana Zanotto